Então gente, vou começar esse vídeo pedindo pra você curtir ele, se inscrever no canal, se não for inscrito, eu me toquei que já tem um tempo que eu não peço isso, né, e enfim, não sei se isso faz efeito, mas lembra aí, e também te lembrar do nosso curso Harmonia com Consciência lá no www.canaljoaobemol.com, vai tá passando em algum lugar da tela aí os preços, já temos muita aula lá, já temos 1300 alunos, então é um curso bem estruturado, eu tenho feito o possível pra não deixar lacunas, ser bem rigoroso aí com a grade, eu sou bem aficionado com essa coisa de como construir conhecimento, tenho pensado cada vez mais nisso, e tanto pra galera que tá começando a estudar Harmonia Musical, quanto pra galera que já tem um bom conhecimento, conhecimento avançado, já tem bastante material lá, beleza? Então www.canaljoaobemol.com. Me segue também nas minhas redes sociais, o Instagram é a rede que eu mais uso pra me comunicar com a galera, o pessoal tira muitas dúvidas comigo lá pelo Instagram, ou bate-papo mesmo, de boa. Então, primeiro vídeo do ano, essa sensação boa aí de recomeço, né, apesar de ela ser meio ilusória, enfim, eu queria trazer um assunto leve aqui pra galera, ó, tô descalço, que é o efeito interessante que a música tem de conseguir unir pessoas, e o canal João Bemol me deu alguns presentes tão legais, cara, eu fiz amigos tão queridos por conta desse espaço aqui na internet, Nesse vídeo de hoje, eu queria propor um exercício pra gente praticar daqui pra frente, de ajuda mútua, vocês me conhecem, sabem que eu sou um esquerdopata assumido, então eu sou super apegado à ideia de coletividade, muita gente não gosta de mim por isso, inclusive, né, galera que tem, sei lá, um jeito mais individualista de levar a vida, não sei, talvez não goste dessa coisa do coletivo, mas eu gosto pra caralho. E aí, ano passado, ou retrasado, não sei, eu gravei uma canção chamada Aos Meus Amigos, na verdade foi uma prévia, tinha até uns acordes que não estavam legais ainda, eu acabei mexendo depois, e era uma canção apenas instrumental. Na época que eu gravei ela, eu fiz uma base de piano e fiz a melodia com a escaleta. Pois um músico extremamente talentoso, extremamente mesmo, um puta violonista, um puta letrista, entrou em contato comigo, falou assim, cara, adorei essa música, adorei essa melodia, eu queria colocar letra nela. E daí surgiu uma parceria, esse amigo se chama Caio Bassitti, eu não sei se pronuncia Bassitti mesmo, é um cara que, porra, virou meu amigo, tem um release dele sobre mim lá no meu site, www.canaljoambemol.com, e aí rolaram outras canções minhas, que tava só instrumental, que ele pegou e pôs letra, ou seja, virou uma parceria, virou um parceiro meu. Isso foi o canal João Bemol que me deu. Eu conheci grandes compositores por conta do canal João Bemol, e eu quero mencionar dois aqui, porque eu vou fazer vídeos específicos ainda sobre eles. Um é o Beto Almeida, e ele me apresentou uma canção, deixa eu ver o nome dela aqui, a canção se chama Um Vatapá Pra Estela. Ainda vou fazer um vídeo específico sobre essa música, porque ela merece, sabe? Mas, cara, o que eu posso falar pra vocês é que foi uma das melhores coisas que eu já vi da MPB, dos últimos, sei lá, 15 anos pra cá. Fiquei de queixo caído mesmo, assim, com a qualidade do negócio. E outro é o Luciano Trindade, aqui no canal dele tá Trindade com D Mudo, que também me trouxe aí algumas canções que me emocionei, e eu quero fazer mais isso, gente. Eu queria conhecer mais trabalhos, sobretudo de música brasileira, de música instrumental, que é, enfim, o que me toca como artista, e gravar junto com vocês, e pedir pra que vocês compartilhem, né? Pra gente criar essa teia aí de cooperação, porque assim a gente se fortalece, a gente se posiciona, né, frente a um mercado que tá cada vez mais fechado. Porque eu acredito que isso é o exercício da coletividade. Eu venho aqui falar que a gente precisa se unir enquanto trabalhadores, então eu venho propor alguma iniciativa nesse sentido. Se você tem um trabalho autoral, se você toca samba, chorinho, jazz, música instrumental, o negócio tá gravado, deixa aqui nos comentários, porque eu vou conhecer o seu trampo e no momento oportuno eu faço um vídeo falando de você. E se você tá afim que eu fale do seu trabalho, fale da sua arte aqui no canal, quando eu estiver falando de um outro músico, de um nosso companheiro, compartilha o vídeo, ajuda a divulgar o cara, porque aí quando eu estiver falando de você, ele ajuda a te divulgar também, sacou? Vamos experimentar essa dinâmica em 2020? O que vocês acham? Se vocês toparem, eu já topei. Beleza? Então eu vou fazer aqui pra vocês, eu, mas o Caio, que é o compositor daquela música que eu falei pra vocês, a gente fica comigo, nossa, a gente tem que achar um cantor, uma cantora, pra botar voz nessas composições que a gente tem feito. E aí me deu na telha, foi assim, ah, hoje eu mesmo vou cantar essa porra, então vocês perdoem a minha voz, mas acho que vai dar pra sacar a composição, tanto a parte harmônica e melódica, que é minha, quanto a parte da letra, que é do Caio. Então vamos lá. Tanto amor eu deixei pra trás, pra seguir minha mensagem, Tanto amor me largou pra trás, com os olhos naufragados, sempre houve então, sempre houve então, um amigo a partilhar só, das noitadas de vadiagem. Tanto amor me largou pra trás, com os olhos naufragados, sempre houve então, um amigo a me ajudar a levar, Tanto amor, e não tanto sol, porém sempre acompanhado, o que há então, um amigo a me esperar, Tanto amor, é um amor cheio de sonhos, pra abrir sua solidão, Um amigo velho, um amor que traz, cada sombra e sombra que há em mim, E tudo acaba sem ter fim Não é legal?